Quando sabe Quando tudo Me cabe Nem sei falar Das Peraltice Menimice Que eu tanto dei Pra falar Do amor Lança a chama Não me engana Tô assim Perdido Nada importa O vento bate lá fora A saudade implica dizer Que não sei cantar Essa canção de cara de água